Eu espero ter colocado estes livros na categoria certa, ou no género certo. Eu escrevi no título, provavelmente, ou irei escrever no título, porque escrevesse lá no futuro, que é Romances Históricos. Talvez ficção histórica fizesse mais sentido. Não sei. Mas vamos a isso. O romance histórico, ou ficção histórica, não é propriamente um género que eu leia muito. No entanto, em 2018, li muito mais do que estava à espera. E acho que vou continuar com essa tendência, até porque tenho vários livros para o fazer. E o primeiro foi um livro que eu não consegui ler em 2018, que é o The Nightingale, da Kristen Hanna. É um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas que eu já ouvi falar sobre este livro, só dizem coisas boas. E eu penso, penso, leu logo em janeiro, para aqueles projetos que costumam haver sobre a Segunda Guerra Mundial. Febre Italiana, da Valerie Martin, é sobre a Febre Italiana, que dizimou muitas pessoas, penso que ali, no virar do século XX. A escrita da Valerie Martin, pelo menos neste livro, é considerada, ou que usa, subterfúrgios góticos. Portanto, literatura gótica, que é um género literário, não penso que seja género. Enfim, é algo que eu gosto em histórias e livros. Vai ser o meu segundo livro da autora e penso que vai ser bastante interessante de ler. Hilary Mantel, de Giant O'Brien, é sobre um gigante e como é que as pessoas o tratavam em vida e o tratam após a sua morte também. Porque eu acho que existe um ser e região que quer estudar os ossos dele. É só isto que eu sei sobre esta história. A história deixou-me muito curiosa. Vai ser a primeira vez que eu vou ter contacto com a escrita da Hilary Mantel. Eu não quis começar pelas obras que ela tem sobre o Henrique VIII, apesar de serem mais conhecidas do que esta. Mas não está parecendo interessante e por isso vou começar por aqui. Da Butcher's Hook, da Janet Helles, passa-se numa Londres georgiana, ou seja, Londres em 1770. E a nossa personagem principal é uma personagem feminina que se vai apaixonar ou vai ter uma relação com um aprendiz de talhante. E depois eu acho que este livro tem algumas notas muito negras e eu não sei se vêm dela ou se vêm dele. E estou aqui com umas vontades, com umas ganas de descobrir e vou fazê-lo no próximo ano. Um grande calhamaço. O livro que ganhou o The Man Booker Prize de 2013, The Luminaries, da Eleanor Cotton. Sobre o que é que eu sei deste livro? Muita pouca coisa, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Sei que se passa na Nova Zelândia, que é um sítio que eu, apesar de ler muitos livros de uma autora nova-zelandesa, Juliette Marillette, é um sítio que eu não sei muitas coisas. Sei que foi onde foi gravado os filmes do Senhor dos Anéis. Mas, de resto, não sei muito a história sobre o país. E, como este livro passa-se no meados do século XIX, de pessoas que foram colonizar, eu penso que foram colonos, da Nova Zelândia, eu acho que vai ser interessante. Vai ser algo diferente do meu... daquilo que eu normalmente leio. E vamos a isso. Pronto. Só é pena o livro ser... ter 800 e muitas páginas. Espero gostar. E espero que não seja difícil de ler, porque... Às vezes alguns dos livros do Man Booker Prize não são propriamente as coisas mais acessíveis do mundo. Vamos ver como é que ocorre. Se existem pessoas que tenham o livro nas estantes que ainda não tenham o livro e que se queiram juntar esta leitura, digam-me. E podemos combinar uma data para o fazer. Sem pressa nenhuma, ok? É ao longo de 2019. Já leram estes livros? Conhecem estes autores? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.